É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, só para eu ouvir atentamente a resposta do Sr. Presidente da APA e não queria, no entanto, vou obviamente comentar respostas a outros grupos parlamentares e àquilo que mencionou sobre a estrada a propósito da intervenção da Sra. Deputada Rita Matias. Mas relativamente agora ao seu comentário final, só para não haver codivido respeito, como disse várias vezes ao longo da sua intervenção, aqui não há feeds nenhuns errados, o feed está aqui, tem a sua chancela da APA. E o que eu lhe estava a tentar dizer é que pese embora haja muito conhecimento em relação a tudo desde 2013, este processo, porque não ouvimos só a APA, nem o Observatório do Chirver, ouvimos a zero, ouvimos a quepada, ouvimos muita gente, recebemos gente no grupo parlamentar e há um conjunto de alertas que não estão a ser dados e que são alertas sérios para serem levados com seriedade pelos deputados que aqui estão eleitos. E o que eu lhe estou a dizer, ou o que eu tentei dizer, é que não me parece que neste documento da APA haver apenas, não haver uma orientação clara da vantagem ou das vantagens, há uma listagem, e essa listagem ter no meio das vantagens coisas como a estrada não é feita há 20 anos. Senhor Deputado, se eu puder terminar, agradecia. E depois pode pedir também uma interpolação à mesa. Não é a segunda ronda, estou só a agradecimento. Mas não lhe cabe a se dizer, mas não lhe cabe a se dizer, cabe ao Sr. Presidente. Sim, eu ia dizer, mas então, Sr. Deputado, agora eu agradecia, isto não é claramente uma interpolação sobre a condição dos trabalhos. O que eu convidava o Sr. Deputado era a distribuir este documento, deixar claro, vamos ter a seguir ainda uma outra audição sobre esta questão em concreto, sobre o tratamento dos resíduos perigosos na consequência desta audição, com o Sr. Secretário de Estado, que já cá está, e aí também poderemos, e como isto é um encadeamento... Não, sem dúvida, tenho muitas oportunidades ao Sr. Secretário de Estado. Mas então terminando, Sr. Presidente, só para deixar claro que a minha intenção ao mencionar esse aspecto, é óbvio que não decorre de facto da estrada não ter sido feita a decisão, o que eu estou a dizer é que isso não é o argumento para que se tome essa decisão ou que seja aduzido aos outros argumentos. Isso é que não me parece de todo correto, com o devido respeito.